A candidata à presidência pelo PT, Dilma Rousseff, escolheu o Rio Grande do Sul para iniciar a campanha eleitoral. Entre as atividades no Estado, participou de comício na Esquina Democrática, no centro de Porto Alegre. Militantes e lideranças socialistas participaram do ato político com a presença da chapa majoritária ao governo do Estado. Tarso Genro e Beto Gril fizeram discurso para milhares de pessoas que transitavam pelo centro da capital. O deputado federal do PSB, Beto Albuquerque, também prestigiou a atividade do primeiro dia de campanha oficial das eleições 2010.